Olá amigos, como é de costume, estamos de volta ao DAT 2000. Nesta oportunidade faremos a Maria Mola. Para isso, nós iremos utilizar os ingredientes a seguir. Açúcar refinado, 500 gramas. Gelatina neutra, 30 gramas. Água, 250 ml. Margarina uso geral, 50 gramas, que será utilizada para untar as assadeiras. Coco seco, 250 gramas, que iremos polvilhar as assadeiras e também a Maria Mola. Inicialmente, vamos misturar a água com a gelatina. Na sequência, vamos adicionar o açúcar e levar ao fogo para mornar. E também para que dissora totalmente a gelatina, devido à temperatura que vai se encontrar no momento necessário. Agora vamos adicionar o açúcar. Colocar todos os ingredientes que já foram esquentados e colocar para bater em terceira velocidade. Velocidade rápida, deixar bater até montar. Chegamos ao ponto ideal e agora vamos iniciar a modelagem. Para essa modelagem, vamos utilizar um saco de confeitar com o bico crespo. Para finalizar, vamos polvilhar o coco seco sobre a Maria Mola e deixar secar por 25 minutos. E estará pronta para a venda. Finalizamos a Maria Mola, uma receita prática e eficiente. Esta e outras receitas, você só assiste aqui, com exclusividade no site da Revista Padaria 2000. Apresentada por mim, Erivaldo Santos. Tchau!